para a conta errada. Além disso, há diversos golpes que exigem atenção redobrada para evitar prejuízos. Mas hoje vamos aprender como evitar essas situações e tirar outras dúvidas sobre essa ferramenta com o Breno Lobo, representante do Banco Central. Boa tarde, Breno, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Natália, tudo bem. Então, Breno, nos conta o que a gente deve fazer se realizar um PIX para a conta errada ou se receber um PIX errado? São duas situações diferentes. Se a gente faz um PIX para a pessoa errada, a gente tem que tentar entrar em contato com essa pessoa para poder convencer essa pessoa a devolver o PIX. A gente não tem mecanismos administrativos para fazer com que esse PIX seja efetivamente devolvido. Tem que ser, de fato, uma iniciativa da pessoa que recebeu o PIX. Quando a gente recebe um PIX errado e a pessoa, o pagador, obviamente, entra em contato com a gente requisitando a devolução daquele PIX, o que a gente tem que fazer é devolver aquele PIX através da funcionalidade de devolução que tem em todos os aplicativos de todos os bancos que oferecem PIX para os seus clientes. Então, vai basicamente entrar no extrato da conta, identificar que, de fato, aquele PIX entrou na conta e aí vai ter a opção de devolver o PIX por aquela transação específica no extrato. Aí é só devolver o PIX por meio daquela transação. A gente recomenda que nunca fazer um novo PIX para a pessoa que enviou o PIX original ou para outra conta. Tem que ser sempre a partir dessa funcionalidade de devolução que está disponível no app de todos os bancos. Uma questão de ética mesmo, de quem recebeu errado ou quem fez errado ocorrer essa devolução. E, Breno, existe algum procedimento que a pessoa possa recorrer com o banco, enfim, entrar em contato? Quando acontecer alguma confusão dessas? Quando for um erro do usuário pagador, se confundiu ou digitou errado a chave PIX, não tem nenhum mecanismo administrativo para solicitar a devolução dos recursos. O que existe é quando a pessoa é vítima de uma fraude ou de um golpe. Nesses casos, a pessoa precisa entrar imediatamente em contato com o seu banco, por meio dos canais de atendimento usuais que o banco oferece, reportar o problema e solicitar a devolução dos recursos. Aí a gente tem todo um mecanismo que funciona aqui por meio dos nossos sistemas do Banco Central, em que a gente recebe essa informação, distribui para o banco que recebeu o PIX e o banco que recebeu o PIX pode bloquear os recursos na conta do golpista, do fraudador. Aí, com isso, a gente pode possibilitar a devolução dos recursos. Então, são dois casos diferentes. PIX errado, a pessoa tem que, de fato, tentar entrar em contato com quem recebeu o PIX. Golpe fraude, aí sim, reclama com o banco e pede a devolução dos recursos que vão ser devolvidos caso o banco do fraudador consiga bloquear aqueles recursos a tempo na conta do golpista. Antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto dos golpes, que é super importante a gente falar também para o público sobre isso, é uma questão de atenção mesmo, né, Breno? Porque ali, quando a gente vai realizar o PIX, o aplicativo mesmo mostra várias vezes o processo de revisão, né, para que a gente confira os dados. Exatamente. Essa parte é importantíssima. Antes de confirmar, de botar senha ou de botar algum tipo de biometria ou reconhecimento facial, aparece na tela de todas as pessoas o nome da pessoa para quem você está fazendo o PIX e também o CPF ou CNPJ daquela pessoa. Então, as pessoas precisam ter o cuidado de olhar esse nome, olhar o CPF, olhar o CNPJ para ter a certeza que ela está fazendo o PIX para a pessoa que ela quer fazer o PIX. É crucial as pessoas terem esse cuidado, né? A gente costuma falar aqui no Banco Central que a parte mais frágil dos golpes que a gente observa no PIX são os próprios usuários. As pessoas acabam fazendo as coisas sem muito cuidado, sem muita atenção. Então, sempre que for fazer uma transação, confirma antes o nome da pessoa que está transferindo o PIX para aí sim poder confirmar com a senha ou com a biometria. Fazer isso num momento mais tranquilo do dia, sem muita correria, né? E, Breno, como estou falando no início, né, é uma questão da pessoa realmente querer devolver o dinheiro, é uma questão de ética mesmo. Mas dá para se considerar um crime, né? Se a pessoa que fez a transferência não recebeu o dinheiro de volta, ela pode entrar em contato com a polícia também, né? Pode sim. Isso é crime de apropriação em débita previsto no Código Penal. Então, se a pessoa não quiser devolver o PIX, a orientação é, de fato, procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. E agora entrando no assunto dos golpes, que estão muito em alta. Infelizmente, os criminosos sempre arranjam formas diferentes de lesar as pessoas. E, Breno, quais são os principais golpes envolvendo o PIX que se nota atualmente? Tem esse golpe do PIX errado, né, que é uma novidade, em que uma pessoa entra em contato com você dizendo que fez um PIX errado e pedindo para você devolver o PIX. Só que, normalmente, ela indica uma outra conta para receber aquele PIX. E, como eu falei, nunca faça isso, né? Nunca devolva o PIX para uma nova conta. Sempre usa a funcionalidade de devolução. A gente tem outros golpes. O golpe da engenharia social, por meio de WhatsApp. Normalmente, o golpista bota a foto de uma pessoa que você conhece, né? Um familiar, uma pessoa próxima. E fala que mudou de número e pede para você fazer um PIX para aquela chave, né? Para aquela chave que ele está indicando. E aí, aquela questão de identificar na tela o nome da pessoa é crucial, né? Porque, provavelmente, vai aparecer um nome ali diferente da pessoa para quem você, de fato, quer transferir o dinheiro. Então, tem que ter esse cuidado. Outro golpe bastante comum é o golpe da central telefônica. O pessoal tem um golpe bem elaborado em que os golpistas se fazem passar por funcionários de um determinado banco. Dizem, por exemplo, que você fez uma compra e vai ser debitado algum valor na sua conta. Ou que ele precisa de algumas informações pessoais suas para fins de segurança. E, nessa conversa, o golpista tenta pegar a sua senha para poder entrar na sua conta, né? Então, a orientação é nunca compartilhe a sua senha por meio de telefone, nunca envie a sua senha por SMS, nunca envie a sua senha por WhatsApp. A sua senha é pessoal e transferível e deve ser guardada a sete chaves. Realmente, você precisa conhecer aquela senha. Então, ter esse cuidado também, né? De não acreditar quando alguém te ligar dizendo que é funcionário de um determinado banco. Inclusive, realmente, esse último golpe é muito elaborado, porque eu recebi há uns meses um e-mail de uma suposta instituição bancária falando ali que eu tinha realizado uma compra de X reais e que, para cancelar essa transação, eu teria que entrar em contato com a central e colar ali um código no meu Pix. E aí, eu me toquei que, realmente, aquilo não fazia sentido, né? É, e eles pegam as pessoas desprevenidas, né? Falando, ó, tem que fazer algo rápido, porque senão vai ser debitado um recurso enorme na sua conta e as pessoas acabam entrando em desespero. Então, é sempre para ter cuidado, desconfiar desse tipo de mensagem do banco. Os bancos, em geral, eles não entram em contato com seus clientes por meio de SMS ou de WhatsApp, né? É sempre pela área de comunicação logada nos aplicativos. Então, as pessoas precisam sempre desconfiar quando aparecer alguma coisa, assim, fora do normal. Por parte das instituições financeiras, o que está sendo feito para evitar que esses golpes aconteçam ou informar melhor as pessoas sobre eles? A gente tem uma série de regulamentações dentro do Pix que todos os bancos precisam cumprir. A gente, por exemplo, acabou de lançar uma nova regulação que vai entrar efetivamente no dia 1º de novembro agora para que os bancos ampliem esse processo de comunicação com seus clientes, né? Direcionando-os para os principais golpes e como evitar esses golpes. Também obrigando com que os bancos tenham mecanismos de gerenciamento de fraude que usem as informações de fraude que a gente possui aqui dentro dos nossos sistemas. O Banco Central possui muitas informações sobre fraude que a gente armazena nos nossos sistemas e compartilha com os bancos. Então, a gente está fazendo uma exigência para que os bancos usem essas informações para fazer as suas análises transação a transação antifraude para poder aumentar um índice de percepção e captura do que é uma transação fraudulenta para que ela seja rejeitada. E fora isso, tem todo o nosso processo de supervisão sobre os bancos que participam do Pix. Então, qualquer conduta que não esteja de acordo com o regulamento do Pix é passível de penalidade por parte do Banco Central. Então, dá para a gente resumir na nossa conversa aí que tanto na situação do Pix errado quanto dos golpes é importante o usuário manter todo o cuidado ali com as informações e atenção também na hora de realizar a transação, né? Exatamente, manter a calma, pensar direito antes de tomar qualquer atitude intempestiva e sempre ter cuidado com dados pessoais, principalmente senha. Senha não é para ser compartilhada com ninguém. A senha tem que ser guardada às sete chaves individualmente por cada pessoa. Perfeito. Breno, muito obrigada pela participação, pelas suas orientações para o público aqui. E agora todo mundo vai ficar mais alerta e vai fazer certinho. A gente espera, né? Esperamos que sim.